Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso ovo de páscoa, né? Ovo de páscoa de colher, tá pessoal? Todo mundo gosta, tá chegando a páscoa e nós hoje vamos fazer essa receitinha, tá bom? Aqui eu já pesei 250 gramas de chocolate, tá gente? Eu tô usando esse chocolate aqui, ó. Esse aqui é fracionário, é blend, tá bom pessoal? Então nós vamos derreter o nosso chocolate no micro-onda por 30 segundos, tá bom? Aqui pessoal, já botei aqui no micro-onda por 30 segundos, tá bom? Ó como é que já tá. Ó, vamos dar uma mexidinha aqui, tá bom? Pra poder dissolver nessas bolinhas que ficou, esses pedacinhos. Nós vamos botar mais um segundinho, tá bom pessoal? Aqui pessoal, tá bem derretidinho, tá vendo? Ó, tá bem derretido. Vamos mexer mais um pouquinho aqui. Deixa dar uma esfriadinha, tá? Vamos botar quente na nossa forma. Vou deixar dar uma esfriadinha, tá pessoal? Daqui a pouco eu volto. Vamos lá pessoal? Vamos agora nós botar aqui, o nosso chocolate já está frio. Não tão frio, né pessoal? Naquela temperatura que dá pra você botar um... Assim, a temperatura de mamagueira, tá bom? Aqui nós temos, ó, deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês. A nossa forminha de silicone, que ela tem uma marquinha. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Uma marquinha. Essa marquinha aqui nós vamos botar o chocolate, tá? Isso aqui é a medida do nosso chocolate. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos dar uma batidinha, tá pessoal? Pra tirar o ar. Vamos botar aqui, pessoal. E agora nós vamos botar a outra parte, tá? Da nossa forma. Vamos botar aqui, pessoal. E vamos botar a terceira parte. E aqui nós vamos pressionar. Deixa eu tirar aqui. Vamos pressionar aqui o nosso chocolate. E vamos virar ele. Aqui. Pronto. Então, pessoal, aqui, ó. Como é que ficou o nosso ovo, tá? Agora nós vamos botar ela na geladeira, tá? E depois eu volto pra mostrar pra vocês. E agora nós vamos fazer o nosso creme, tá bom? Pra nós poder rechear o nosso ovo de páscoa. E já volto, tá? Voltei, pessoal. Agora nós vamos fazer o nosso recheio, tá bom? Aqui nós temos, ó. Uma caixinha de leite condensado, tá? E aqui nós temos uma caixinha de creme de leite. E aqui nós temos meia xícara de leite em ninho. Pode ser outro leite também, tá, pessoal? E eu vou botar aqui meia xícara de leite em pó. Esse recheio, ele é de leite em ninho, tá bom, pessoal? Vamos dar uma mexida aqui. E aí? E aí? E aí? É, pessoal, a minha colher quebrou. Aí eu tive que trocar de colher, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui mexendo o nosso recheio, tá bom? Mexer bem, Patinha, pra dissolver essa bolinha do leite, tá, pessoal? Mas quebrou foi o cabo, tá, pessoal? Só isso. Não caiu nada do nosso recheio, não. Soltei bem essas bolinhas. Vamos agora ligar o nosso fogo, tá? E aqui nós vamos mexendo até ele engrossar, dar o ponto, tá bom, pessoal? Esse recheio, gente, fica muito bom. Muito gostoso. Vocês vão gostar. Quase soltando da panela, tá, pessoal? Quase no ponto. Quando ele estiver soltando da panela, porque ele já está bom, tá? Pronto, pessoal. Nosso recheio já está no ponto, ó. Ó, como é que ele está soltando da panela, tá? Ó. Tá vendo? Já está bom, tá? E agora nós vamos passar para outro, uma travessinha, né? E vamos cobrir ele com plástico filme, tá bom, pessoal? E vamos deixar ele esfriar, tá? Depois eu volto para a gente poder rechear o nosso ovo de Páscoa. Volto já! Voltei, pessoal. Nosso recheio já está frio aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Eu botei esse plástico filme para não dar aquelas pernículas, tá, pessoal? Ó. Vamos tirar aqui para vocês verem como é que ficou. Olha. Como é que ficou o nosso creme, ó. Tá vendo como é que ficou? Ficou uma beleza, pessoal. E aqui, pessoal, eu tenho esses biscoitos aqui, biscoito de chocolate, eu tirei o recheio, tá? Ó. Esse aqui está com recheio. Mas esses daqui eu tirei o recheio e vou botar, vou misturar aqui no nosso creme para ficar bem gostoso, tá? Então nós vamos botar aqui o nosso biscoito para misturar, tá bom? Vamos dar aqui, ó, misturada assim, ó. Bem de leve. Olha que beleza, pessoal. Olha só como é que ficou, tá? E aqui nós vamos tirar o nosso ovo. Vamos botar aqui, ó. Vamos tirar aqui o nosso ovo. Olha como é que ficou, gente. Quando tiver opaco assim é porque já está bom, tá? Vamos tirar aqui o nosso ovo. Vamos botar para cá. Vamos botar aqui o papel agora na coisa. Vamos tirar o nosso ovo. Tiramos o nosso ovo. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso ovo. Vamos botar uma unha aqui. Olha só, pessoal. Para não mochar o nosso ovo, né, pessoal? Olha como é que ficou bonito o nosso ovo. Ó, bem brilhoso. Olha por dentro. Tá bom, pessoal? Vamos botar aqui, ó, para nós rechear o nosso ovo. E aqui, ó, nós vamos botar aqui, assim. Nós vamos picar mais um pouquinho de biscoito aqui, pessoal. Só mais um pouquinho. Dá mais uma misturadinha. E vamos botar aqui no nosso ovo, ó. E aí Vamos botar aqui no nosso ovo. Tá vendo, pessoal? Como é que ficou? E agora nós vamos... Olha só, ficou o nosso ovo. Agora nós vamos decorar. Aí vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, tá, pessoal? Aqui eu vou botar o biscoito mesmo, tá? Ó, vou botar assim. Vamos botar assim o nosso biscoito, ó. Tá vendo? Ó, botei o biscoito assim, ó. Tá vendo? Vou chegar só mais um pouquinho pra cá, assim. Ó. E aqui, pessoal, nós vamos decorar. Olha, tá ficando legal, pessoal. A criança vai adorar, vai gostar, entendeu? Ficou muito legal mesmo, né? Deixa eu botar mais um pouquinho aqui na beirinha. Vamos espalhar aqui. Pessoal, olha como é que ficou. Olha como é que ficou, pessoal, o nosso ovo. Olha. Ficou legal, né, pessoal? Tá vendo? Ó. Quase sim o nosso ovo de Páscoa, tá bom, pessoal? A Páscoa tá chegando. E é uma maravilha, né? Comer chocolate. E as crianças gostam. E nós também gostamos de comer chocolate, né, pessoal? Então, tá aqui, assim, uma receita simples, fácil, que vocês possam fazer em casa, tá bom? E não se esqueça. Não se esqueça, pessoal, de você se inscrever no nosso canal, para que o nosso canal possa crescer cada dia a mais. E não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, tá? Com sua família. E ativa o sininho, pessoal, tá bom? E deixa lá nos comentários também, né? Se vocês gostaram, tá bom, pessoal? E fique com Deus. E beijo. E tchau.